Supervisionando Shinnok, Tremor deleita-se com seu poder. Muitas coisas mudaram desde a excursão do Dragão Negro ao mundo dos sonhos. Kano enviou a equipe de Tremor para lá a fim de recuperar uma bomba psíquica que seria usada por ele no roubo do amuleto de Shinnok. A exposição àquele mundo aumentou o poder de Tremor e expandiu sua mente. Ele evoluiu para um elemental da Terra, um semideus cujo poder poderia rivalizar com o de Raiden e de Fujin.